Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal, eu sou o Paulo Sérgio, está começando mais um vídeo novo pra você e hoje a gente fala sobre uma situação em que o Trump se colocou diante do Departamento de Defesa visando o muro, exatamente. Ele vai retirar bilhões de dólares de projetos que seriam feitos para os militares para a construção do muro. Eu trago detalhes sobre isso pra vocês também. Você que está se atualizando a respeito do Dorian, que continua passando lá na costa leste da Flórida, você sabe que você tem como se atualizar através dos canais de televisão, através do nosso canal, mas quem não tem passado muitas informações verdadeiras é o próprio presidente Trump. A gente fala sobre uma situação em que ele insistiu por algumas vezes dizendo que o furacão passaria no Alabama. Pois é. A gente fala também sobre o outro furacão que está surgindo naquela região, na região do Pacífico, que chama-se Juliette. Ontem, várias pessoas durante o nosso jornal lá na US Brasil TV comentaram, as pessoas comentaram a respeito desse novo furacão que já está formado, está lá. É uma tempestade tropical. Está no Oceano Pacífico e a gente fala e traz todos os detalhes a respeito disso. Então, vem comigo que está começando. Olha só, muito obrigado pela sua audiência. Muito obrigado por você que está aqui acompanhando a gente. A gente sabe que todos os dias a gente continua com os nossos vídeos diários aqui no nosso canal. Lembrando que você tem mais uma fonte de informação, que é o canal da US Brasil TV. Eu faço lá o nosso jornal USB R News diariamente, sempre no fim da tarde. Aproveita para dar uma checada nos horários, vai estar na descrição aqui do vídeo. E você tem que ir lá assinar o canal da US Brasil TV. No final desse vídeo aqui tem como você assinar também. E aproveita para ativar o sininho das notificações, porque ao longo do dia o canal sempre entra com informações e com boletins que eu tenho certeza que vão te ajudar a saber um pouco mais dos Estados Unidos, condições de tempo, temperatura, etc. Eu sei que vai dar tudo certo e você vai curtir muito, pode ter certeza. Bom, que bom. Eu espero que você também fique bem informado com a gente, porque os nossos vídeos diários continuam a todo vapor. Isso mesmo. A gente começa falando sobre o Trump, que vai realocar mais de 3,6 bilhões de dólares do Pentágono para a sua construção do muro, que ele prometeu lá na fronteira sul dos Estados Unidos. Algo assim que está sendo considerado, não só por democratas, mas também por republicanos, um absurdo. São 127 obras, 127 projetos que são destinados aos militares, tanto aqui nos Estados Unidos quanto fora dos Estados Unidos, que estarão parados ou serão cancelados. Podem ser atrasados, como também podem não acontecer mais. Só para você entender, a maioria desses projetos, para poder receber esse dinheiro, para poder ser executados, eles participam de anos de estudos, muitas vezes um ano, dois anos, três anos de estudo, para que ele tenha verdadeiramente seja assinado e cancelado pelo Congresso, para que essa obra chegue e para que ela seja realizada. E aí, numa canetada, o Donald Trump resolveu tirar 3,6 bilhões de dólares desses projetos que estão no Departamento de Defesa para a construção do muro. Como é que isso veio à tona? Na realidade, o Departamento de Defesa começou a informar os congressistas de que os projetos em que eles estão envolvidos serão paralisados ou cancelados por conta desse desvio de verba. É um desvio autorizado pelo presidente, porque lá no mês de fevereiro, ele declarou estado de emergência nacional por conta da situação dos imigrantes que invadiram a fronteira sul dos Estados Unidos. E aí, o que acontece? Dessa forma, quando ele assina um decreto declarando estado de emergência nacional, ele passa a ter poder de realocar as verbas. A gente falou sobre isso aqui no canal, eu tenho certeza que você está lembrado disso. E o que acontece? Por enquanto, ele está mexendo nessa verba do Departamento de Defesa do Pentágono. São 3,6 bilhões de dólares para a construção de parte do muro. Alguns militares dizem que os projetos serão postergados, eles serão parados agora e voltam à ativa muito em breve, quando tiver dinheiro em caixa novamente. Outros dizem que é muito importante a construção do muro, justamente porque vai diminuir a quantidade de pessoas trabalhando na fronteira, e assim o orçamento para a defesa da fronteira também vai diminuir. Mas o que acontece é o seguinte, os democratas que estão recebendo as informações de que vários projetos que eles defendem em favor dos militares serão parados, eles dizem o seguinte, olha só. Trata-se de um tapa na cara dos membros das forças armadas que servem em nosso país, que o presidente Trump quer canibalizar os recursos dessas tropas que já estão com as verbas alocadas, para financiar o seu próprio ego por conta de um muro que ele prometeu que o México iria pagar. Isso são palavras do Chuck Schumer, que é o líder da minoria no Senado. Agora, assim, a pergunta que fica é, quando que um pedaço de muro, que muita gente sabe que vai ser ineficaz, porque muito desse dinheiro vai ser para reposição de um muro que já existe, ele vai ser trocado, como a gente viu em algumas imagens divulgadas pelo USCIS, de um muro que estava sendo construído, e que eles diziam que seria um novo muro do Trump, quando na realidade se tratava da recolocação de um muro que já existia, a reposição de um muro que já existia. Quer dizer, aquilo que muita gente luta pela não fake news, a gente vê que o próprio governo acaba fazendo isso. Então a pergunta é a seguinte, quando que um pedaço de muro é muito mais importante do que o bem-estar daquelas pessoas que servem o país, dos familiares que estão com elas fora do país, dessas pessoas que precisam de melhores acomodações, melhorar o seu bem-estar fora daqui, quando que esse muro é muito mais importante do que isso? Quando que isso é mais importante do que a soberania nacional? Ultimamente a gente tem falado muito sobre soberania nacional no Brasil, não é? Pois aqui nos Estados Unidos é a mesma coisa, vai dar muito pano para a manga, o Trump está com um abacaxi para descascar, e eu tenho certeza que, bom, ele vai ter que achar uma solução. Olha só, uma brasileira, você sabe, a gente conversou a respeito disso aqui, ela foi solta, pelo menos é o que diz a família da Natália Neto, que ela optou pela deportação voluntária, e no fim das contas ela foi solta pela imigração, e tem 30 dias para retornar ao país, para retornar ao Brasil. Ela que mora com o tio dela lá em Houston, no Texas, foi dar uma passeada no México e acabou sendo presa numa batida do CBP, né, na fronteira com o México, e acabou indo parar numa detenção, num centro de detenção do ICE. Aí a gente fica com aquela pergunta, o que que foi que aconteceu? Porque a menina veio para os Estados Unidos, segundo a família, na primeira vez que eu falei a respeito disso, e você vai ver o vídeo aparecendo aqui, na primeira vez que a gente falou sobre isso, ela estaria legal no país, porém, ela tinha um visto de turista e estava estudando aqui no país. O que a mãe dela disse ao G1, é que é impossível os policiais saberem que ela estava estudando, que ela estava numa situação meio que ilegal, que poderiam ter apertado ela, ela é uma garota de 17 anos, e por conta disso ela pode ter contado que estava de férias passeando no México, mas de férias da escola, por isso ela teria sido presa e detida e levada pelo ICE. Então vamos ver certinho, porque de acordo com a informação que a gente tem, e eu falei sobre isso ontem no SBR News, que a informação que a gente sabe é, quando você assina uma deportação voluntária, você aguarda detido até que chegue a sua passagem, a sua vez de viajar. Os familiares pagam a passagem, os familiares te mandam tudo o que você precisa, e o governo te libera da prisão para você ir embora. Não existe aquela situação de você, na realidade, sair feliz da vida, está liberado, pode viajar. Não, não é assim não, você parte de onde você está. Então tem alguma coisa que não está batendo, mas a gente entende que é o lado da família, é assim que a gente tem que dizer. Algumas pessoas disseram que o Itamaraty se envolveu nessa situação da deportação voluntária. Pode ter se envolvido sim, mas o que a gente sabe é que a deportação voluntária, ela está disponível para quem não cometeu crimes, e que não tem nenhum tipo de crime nas costas, e que pode solicitar a deportação voluntária. Como por exemplo, a gente tinha, quando eu estava detido, a gente tinha muitas pessoas que foram pegas, por exemplo, por DUI, que não tinham opção de deportação voluntária, elas foram deportadas mesmo, por opção do juiz. Então a gente sabe que a situação não é bem dessa maneira, mas pode ser que eu esteja enganado, isso é a minha noção de quem passou um tempo lá e sabe mais ou menos como as coisas funcionam. Mas eu posso estar completamente enganado, e a menina em breve vai estar de volta ao Brasil, lá no Rio Grande do Sul, onde ela mora. Vamos falar de furacão. Você sabe que a gente tem aí a passagem do Dorian, que continua passando vagarosamente, agora ele já se move a 9 milhas por hora, o que é bastante perto da 1 milha que ele ficou parado lá nas Bahamas e aconteceu aquela destruição toda. E agora a gente tem, ontem, durante o jornal SBR News, que está lá no canal da OS Brasil TV, as pessoas mandaram perguntas, ah, fala sobre a Juliette, fala sobre a Juliette. Juliette é um outro furacão, que por enquanto é uma tempestade tropical, que está lá no Pacífico. Mas dá só uma olhada. Esse furacão que está se formando no Pacífico, na altura ali do México, ele não traz nenhum tipo de problema por enquanto, a gente pode ver, porque a gente sabe que tudo isso pode mudar, mas de acordo com esse aplicativo que você vai ver, essa imagem que está mostrando aí, nesse avanço até a próxima segunda-feira, ela não vem para cá, para os Estados Unidos. Ela vai se dissipar e vai para o outro lado. Não vai nem chegar no Havaí, por exemplo, mas é algo que as pessoas estão de olho, os meteorologistas estão de olho. Começou finalmente daquela forma que a gente não esperava, a temporada de furacões, e a gente tem que ficar de olho e se informar sempre para ter a melhor informação a respeito disso. Muita gente criticando a questão quando a gente fala, olha, toma cuidado, vai para um shelter, sai da sua casa, arruma a sua casa, compra suprimentos, se mantenha bem durante o furacão, dizendo que a gente está fazendo sensacionalismo. Na realidade, a gente está tentando ajudar você, porque a gente não sabe, o furacão pode, por uma condição climática, se virar e realmente acontecer aquilo que estava previsto anteriormente, mas tudo pode mudar. E graças a Deus, a gente sabe que o Dorian passou, trouxe muita chuva, ainda existe risco de enchentes em alguns lugares, como por exemplo, um pouquinho mais acima em Jacksonville, na Flórida, a gente tem também um problema muito sério, que é a quantidade de chuva forte que vem para Charlotte, e sim uma possibilidade de Landfall de categoria 2 ali em cima para Cape Heders. Então, vamos aguardar para ver o que vai acontecer. Mas, como eu disse para você, você tem que se informar a respeito do que está acontecendo com fontes de informações fidedignas. Por favor, não vá para o Twitter do presidente Donald Trump. Durante a chegada do Dorian, ele deu uma infeliz declaração, dizendo que, corretamente na primeira parte, dizendo que o furacão estaria se movendo a caminho da Flórida, da Geórgia e das Carolinas, e também do Alabama. Pois é, um erro crasso, um erro que o presidente não poderia cometer de maneira nenhuma. Olha só a declaração que ele deu. O grande problema aí, senhor presidente, não é que o senhor disse algo que estava errado. O senhor, como presidente dessa nação, tinha que ter um pouquinho mais de noção de geografia. Logo depois, você deve ter visto que o Serviço Nacional de Meteorologia disse que nós não temos aqui nenhum partido político, mas vamos informar que não, o furacão Dorian não vai atingir o Alabama. E o governador do Alabama, o Kay Ivey, autorizou o envio de mais de 50 pessoas para ajudar lá na Flórida. Além disso, ele veio ao público dizer, não, nós não estamos em perigo, não, o furacão não vem para o Alabama. Durante a live ontem, durante o programa que a gente estava fazendo pela OS Brasil TV, muitas pessoas perguntaram a respeito do Alabama, e eu não sabia, na realidade, que essa informação sobre o Alabama estava vindo do presidente Donald Trump, o que é assustador. O grande problema também, não é só que o Trump disse uma vez, ele disse no Twitter uma vez, depois ele disse na coletiva, depois ele insistiu no Twitter novamente. Então é algo assim que a gente toma por base, que não é muito confiável a gente ter algumas informações de meteorologia do presidente Donald Trump. Muito obrigado pela sua audiência, você sabe que aqui você faz esse canal, muito obrigado por você que está assistindo o nosso jornal diariamente lá na OS Brasil TV, tem reprises para você assistir, tanto no streaming, quanto no canal no YouTube, que você pode ir lá assinar, ativar o sininho das notificações, assine o nosso aqui também, ative o sininho das notificações, aproveita para baixar o meu aplicativo, tem todas as informações que você precisa, logo logo vai ter o aplicativo da OS Brasil TV, para você também poder assistir as lives, assistir ao vivo o canal, então fique ligado, dá uma passadinha lá no Facebook da OS Brasil TV também, e deixa o seu like, ativa também as notificações lá, é sempre muito bacana, porque existem os boletins que acontecem ao longo do dia, e outros tantos programas bacanas, que eu sei que você vai gostar muito. Então muito obrigado pela sua audiência, eu sou Paulo Sérgio, eu vou, mas assim que tiver alguma novidade, eu estou de volta, um beijo no seu coração, fiquem com Deus, até a próxima, tchau.